Se você está no meu canal Aprenda Eletrônica com Paulo Brites Vou dar alguns recados aqui iniciais para quem não é assinante do canal que está chegando agora pela primeira vez Desculpem quem já é, mas eu preciso sempre dar reforçando-se por que estão chegando pela primeira vez Primeira informação é que não tem comercial durante todo o vídeo Comercial de terceiros, aquelas propagandas de cola mágica, etc Coisa que é séria, não é para vender abobrinha Essa é uma questão que eu gosto sempre de enfatizar A segunda questão Para quem está começando pela primeira vez, não me conhece Eu não vou pedir para dar o like no momento Eu peço para dar o like no final Porque eu só quero que você me dê o like se realmente você gostar do vídeo que eu estou apresentando do assunto que eu estou apresentando E se não gostar, você dá o dislike, obviamente E peço sempre para colocar o comentário do que você achou Seja positivo, seja negativo O comentário negativo é mais importante ainda Se deu o dislike, aí é que eu gostaria muito de ter o comentário Para eu tentar consertar o que não está legal Ou pelo menos alguém está achando que não está legal E eu vejo se consigo corrigir isso daí Faz a inscrição para você informar de novos vídeos Eu não tenho uma regularidade de colocar vídeos Porque o meu trabalho é muito denso E eu não consigo fazer isso com uma rapidez muito grande Esse vídeo, como vários, ou praticamente todos no meu canal Eles complementam sempre um artigo que eu publiquei Sobre o assunto do vídeo Um artigo mais denso, mais elaborado No meu blog O link para o artigo está na descrição do vídeo Abaixo E vai ter uns links também Sobre o produto que eu vou apresentar no vídeo No local onde eu comprei Onde eu sugiro a compra E aí vem a questão do comercial Que não é um comercial daquele que para o vídeo para mostrar Se você fizer a compra por aquele link Eu sou comissionado e você ajuda o canal a crescer Enfim, não é exatamente o canal a crescer Você me ajuda a poder ter outras Comprar outros materiais Enfim, manter o processo Se você se interessar de comprar Aí eu peço que preferencialmente compre em um dos links Que eu estou divulgando Ver qual é o preço mais barato, etc Vamos lá O que é o kit de componentes M8? Testa tudo A cara do kit, depois de montado, está aqui Vou mostrar ela aqui depois de montado Aqui tem um pendurucalho que não vem no kit Que depois eu vou falar o que é Essa é a cara do kit Ele testa Fala que testa transistor Mas ele mede resistor Ele mede capacitor Mede OSR Testa vários tipos de capacitor Tem outros Outros Testadores Que eu chamo de X-Tudo Que testa tudo no mercado Modelos mais antigos Me parece que esse é o modelo Mais recente que eu encontrei Que é o M8 Alguns chamam de T8 Mas existe uma proliferação Desse material hoje no mercado No mercado chinês Com vários fabricantes vendendo E clonando um dos outros, etc Tudo que eu vou demonstrar aqui Funciona com esse Se funciona com os outros Eu não sei Pode ser que funcione em parte Ou não Eu não vou Ficar fazendo a montagem aqui Soldando as pecinhas Porque eu passo do suposto que isso Quem está assistindo a esse vídeo Tem uma noção de como é que faz Tem alguns vídeos por aí Mostrando isso Eu não vou Falar nisso Eu vou mostrar O kit funcionando Vou falar do case Que eu Dei uma bobeada Quando eu comprei Eu não comprei Com a caixinha Para botar Ele ficou assim Eu fiz uma caixinha Que eu vou mostrar aqui Estou fazendo uma caixinha Uma caixinha Com a tola Recortei Para encaixar ele ali dentro E depois que eu perdi esse tempo Fazendo isso Eu acabei Dando que eu tinha dado uma bobeada Descobrindo que existe um case Zinho próprio para ele Que é vendido na Banggood Eu só achei na Banggood Para vender Na AliExpress não achei Você vai achar Tanto o kit Como O conjunto montado E aí o montado é Com caixinhas diferentes No mercado livre Mas preste atenção No mercado livre Quando você for olhar lá Você vai ver lá Que tem uma tarja Escrito Venda Internacional Entrega internacional Uma coisa desse tipo Quer dizer Na verdade Você está comprando na China Através de um intermediário No Brasil Eu particularmente Não vejo uma vantagem Para quem compra Claro que é uma vantagem Para quem vende Eu até pensei Em uma época Em trabalhar com essa questão Do Que eles chamam de Drop Dropshipping Marketplace E tal Muita gente faz isso Não estou falando Que seja uma forma Desonesta De maneira alguma É uma maneira de fazer Agora Para quem Tem medo De comprar na China Hoje é muito fácil Eu compro cartão de crédito Pago com Paypal Não sei se o boleto aceita Mas aí Cada um faz Do jeito que quiser Provavelmente Vai demorar Tanto tempo Quando você Comprando direto Porque você Vai fazer a compra O vendedor Do Mercado Livre Vai encaminhar Sua compra direto Para o vendedor Da China E você vai receber De lá Tá Se der problema O sujeito aqui No Mercado Livre Tem que te atender Até aí Tudo bem Mas No vendedor Da China Ele também Vai te atender Da mesma forma Você tem os mesmos Critérios Se é regra padrão Da internet Você pode Devolver Com o mesmo trabalho Vai ter que pegar As instruções Para levar no correio Eu nunca tive problema Sério Só uma vez Comprei um negócio Não funcionou Mas Se ele fez uma Há muito tempo O vendedor chinês Lá fez um acordo E devolveu Metade do dinheiro Eu preferi Fiquei com Com as coisas aqui Com sucata E saiu tudo bem Não era nada muito caro Eu não gosto De comprar coisas Muito caras Coisas muito caras Eu prefiro comprar Aqui no Brasil De uma loja Ou de uma empresa Supostamente brasileira Minipa Excel Instrumento Term Ou sei lá Outros sejam Porque aí você tem A garantia no Brasil Mais fácil de trabalhar Mas aí é um critério De cada um Muito bem Falado sobre isso Eu vou apresentar Então Falar do que Que esse fulano Testa E como é que Você vai testar Linhas gerais Aqui Você tem aqui Um conector Verdinho Chamado ZIF Zero Insertion Force Traduzindo Inserção de Força Zero Ele tem essa forma Aqui Tem uma alavanquinha Você com a alavanca Levantada Você espeta O componente Aqui E quando abaixa O componente Ele fica preso Tem vários tamanhos Tem grande Tem pequeno Isso aqui É legal Para você botar Um resistorzinho Pequeno Um diodo Pequeno Um transistorzinho Tipo BC TO92 Agora Quando é um componente Grande Colocar um transistor Tipo O que é que alguns fazem Solda fiozinho No transistor E traz fiozinho Para cá É uma opção O kit Ele vem Com duas outras opções Aqui Aqui embaixo Tem TP1 TP2 TP3 Esse TP1 TP2 TP3 Corresponde A Os pinos Dos ZIF Depois eu mostro Está lá no arquivo No artigo também E aí O que é que eu fiz Soldei Três fiozinhos Dele E coloquei Três Bananinhas Pequenas Três plugzinhos De banana Pequeno Que eu vou Prender na Minha caixinha Plástica E Utilizo Três cabinhos Pequenos Também Com banana Similar Uma garra jacaré Na ponta Coloquei Três cores Diferentes Deixa eu ver se eu consigo Soltar aqui Um negócio Bem improvisado Aqui Coloquei Três cores Diferentes Para facilitar A minha vida O ideal era Se eu pudesse Colocar as cores Um, dois, três As cores Do Código de cor De resistor Mas aí O 1 Tem que ser marrom O 2 Vermelho Tudo bem O 3 Laranja Mas aí Eu não tenho O fio Até eu teria Mas eu não tenho Acho que não existe Esses plugzinhos Bananas Com tanta variedade De cor Mas é o de menos Escreve lá na caixinha TP1, TP2, TP3 E resolve Essa é uma solução Ele tem também Uma coisa que eu acho Que é inútil Completamente inútil Que aqui do ladinho Isso está Numa foto Que aparece lá No artigo Três Tipezinhos Três pontinhas Que correspondem O TP1, TP2, TP3 Para SMD Você vai tirar o SMD E vai botar ali em cima Besteira Isso aqui Não tem sentido nenhum O SMD Você vai ter que fazer Alguma coisa Similar a isso aqui Talvez Eu estou pensando Um outro plugzinho Desse Em que aqui A pontinha Em vez de ser Uma garrada jacaré Um mini Uma ponteirinha Pode ser feita Com Com alfinete Porque o Tip O SMD Aqueles transitores Os giodinhos São muito difíceis De você colocar Aí cada um vai dar Seu jeito Para resolver o problema Essa é a visão Geral Que eu me lembro Ele tem também Além de testar Os componentes Resistor Indutor Capacitor O capacitor eletrolítico Ele mede o SR Transistores Transistores TRIAC SCR Tudo que você imaginar Ele mostra aqui na telinha O desenhinho Do componente Com seus respectivos Parâmetros básicos Dizendo um, dois, três Aí um é base Dois é coletor E tal Liga de qualquer jeito A única coisa Que você não pode fazer Não deve fazer Porque aí Provavelmente vai queimar É colocar um capacitor Carregado Principalmente um eletrolítico Você tem que descarregar antes Isso vale para qualquer Instrumento Para o capacímetro também Você botar ele carregado Lá com 30 volts Ele provavelmente Vai queimar O instrumento Então descarrega antes De colocar aqui Se não tiver descarregado Esse Negocinho aqui Parece um potenciômetro Não é um potenciômetro É uma chave Chamada encoder Que ela é uma substituição Da antiga chave de onda Eu estou trabalhando Numa ideia de fazer Um artigo sobre isso Que isso é super interessante Porque a gente não encontra Mais chave de onda Então ela Te dá várias opções Codificadas Para você ligar Várias coisas É super legal Substituir a chave de onda E também tem aqui Um cliquezinho Que você aperta E funciona como Um liga e desliga Quando a gente botar Isso aqui para funcionar A gente vai ver O que que é Bom Tem isso Ele tem Um frequencímetro Que está aqui Nesses dois pontinhos Aqui em cima Que eu Eu não vou dizer Que não recomenda Mas eu Quero chamar a atenção Tenha muito cuidado A usá-lo Porque o pico a pico Do sinal Que você vai botar ali Para medir a frequência Que eu não me lembro Qual é a frequência Em média Acho que é até 2 MB Se não me falha a memória Está lá nas especificações O pico a pico Não pode ultrapassar 5V Se ultrapassar 5V Vai queimar o CI Que está aqui dentro Aqui debaixo do display Que é um Atmega 328 Que não adianta você Comprar um Atmega 328 Em qualquer loja Porque ele é um microcontrolador Que vem Vazio Cabeça oca Você tem que Instalar lá dentro O firmware O software São coisas um pouquinho diferentes Mas Que é o projeto De quem fez o negócio Então se você não tem Essa codificação Babal Perdeu Perdeu Isso é uma ideia também Que eu tenho no futuro De trabalhar Uma maneira de mostrar Como é que você pode copiar isso Usando o Arduino Você pode pegar o Atmega que veio Já copiar esse firmware Guardar o arquivo Se um dia der ruim Você compra Como eu fiz num artigo De um frequencímetro Desses kits também Tem um vídeo sobre isso Que eu dei uma bobeada Que é e-mail Mas ali era Uma outra versão disso aí Que fugiu aqui na cabeça Daqui a pouco volta E eu Tinha o programador Copiei Comprei um novo Copiei o arquivo E isso está até Disponível no meu site Lá no artigo também Fugiu aqui completamente O nome do Primitivo Dos microcontroladores Que também faz tudo Faz tudo Com restrições Então o frequencímetro Tenha cuidado E tem mais a possibilidade De entregar Que ele chama de Frequência Né Mas é um Não é Um gerador de funções Senoide Onda quadrada Onda triangular Não Ele é um Gera apenas Onda quadrada Acho que vai até Um megahertz 5 volts Pico a pico Isso pode ser útil E mais ainda E mais ainda Ele gera Sinal PWM Que você pode Rodando aqui O encoder Variar O Duricycle Do PWM Quem não sabe O que é Duricycle Tem um artigo No meu blog Sobre isso Até eu chamo a atenção De uma coisa Que de vez em quando As pessoas fazem a pergunta Lá no meu blog Do lado esquerdo Lá pelo meio Tem Um bannerzinho Você clicando ali Você tem a lista De todos os artigos Que eu já publiquei Pela data de publicação Pelo título E o link Então Se por ali Você pode ser um Perto dos 300 Tá É coisa pra caramba Por ali você pode Vendo o título E achar de repente Alguma coisa interessante Né É Bom Esse testador Eu vou fazer um Tô fazendo O volume 2 Num ebook Que eu já publiquei Que eu vou deixar O link na descrição Também Pra quem se interessar Testando componentes eletrônicos Que era mais básico Eu tô preparando Um volume 2 Mais elaborado E esse testador Vai entrar lá Então eu aqui No vídeo Eu não vou me estender Demais Em todos os testes Eu vou mostrar Fazer uma Demonstração Geral Começando pela calibração Isso é importante Quando você compra Ele Você vai ter que fazer Uma calibração Que é uma coisa simples Tá É Um jumpzinho ali Vou mostrar como é que faz E depois Vou mostrar alguns testes Vou mostrar o sinal No osciloscópio Etc Se Futuramente O vídeo for interessante E alguns Colocarem Explica isso Explica aquilo Eu faço um segundo vídeo Com detalhes mais específicos Sobre isso Eu não vi ainda No Brasil Um vídeo Sobre esse testador Com tanto detalhamento Já vi alguma coisa Relativamente bem feita Em sites americanos Em alguns sites indianos Um indiano falando Um inglês horroroso Algumas vezes Nem estão falando Em inglês Estão falando em índio Mesmo Mas A gente vai olhando A imagem ali E vai tirando conclusão Eu não me importo Se o cara está falando Em russo Em árabe Se tiver Uma imagem bem mostrada A gente vai tirando A conclusão Do que está acontecendo ali Bom Posto isso Eu vou dar Uma pausa E Colocar Ligar ele Ah Ele funciona com a bateria De 9 volts Esqueci de falar Mas eu também tenho Me esquivado Das baterias de 9 volts Eu uso uma fonte De 9 volts externa Por isso eu botei aqui também Um plugzinho Para entrar com o plug De uma bateria de 9 volts Aliás Esse plug aqui É daquele que você pode Botar a bateria Eu prefiro trabalhar Porque as baterias Estão caras E não estão durando muito Em alguns lugares Distantes do Brasil Você vai bater Comprar pela internet Vai gastar 50 reais Para comprar uma bateria Então Fonte 9 volts A dica Que eu já dei Em vídeos anteriores E vai ter um artigo Complementando sobre isso Na revista Antena Que vai sair agora Semana que vem Usa a fonte De 5 volts De carregador de celular De recarregador De bateria de celular Faz uma adaptação Que eu também já mostrei Como é que faz E transforma Em uma fonte De 9 volts Na verdade Eu estou pensando Até em padronizar Todos os meus Brinquedinhos Que eu monto aqui Tudo para trabalhar Com 5 volts Porque aí eu fico Com uma fonte padrão A fonte Entra 5 volts Mas não é 5 volts É 9 Perdão Se tu trabalhar com 9 Se for 5 Já é direto Se for 9 Se for 12 Eu uso esse Esse kitzinho De um DC-DC converter AP Que eleva a tensão De 5 Para 9 12 Variável Então eu vou dar uma pausa Agora aqui Para mexer No meu esquema E começar mostrando Primeiro A questão da calibração Que é importante Bom Eu tinha A cortininha Mas ela voltou a aparecer O negócio fica agarrado Não sei aonde Vamos lá Eu vou mostrar aqui Então agora Como é que você faz A parte De verificar Se pode colocar O display E O CI Quer dizer O CI primeiro Está aqui o CI Vou mostrar ele aqui Na minha mão Aqui o CI Wattmega 328 É um CI de 28 pinos Com o microcontrolador De 8 bits AVR E aqui está O display Tem duas versões Aqui de ligar Esse paint Aqui Deixa eu ver Não estou conseguindo Focar Que legal Tem duas versões De ligar isso aqui Para esse modelo É dessa forma Aqui como eu explico Lá no artigo Depois a gente vê Isso aí Para poder Fazer isso aqui O que eu fiz Eu coloquei aqui Dois Fiozinhos Ligados no Soquete Onde vai encaixar O CI Soquete de 28 pinos Um no pino 7 Que é o positivo E o outro no pino 22 Que é o negativo Para poder Através de garra jacaré Ligar no voltímetro Porque eu não teria como Manusear isso aqui E ia cobrir Enfim Você deve estar vendo Que está dando 0,0 Vou tentar ver Se eu consigo melhorar Aqui Acho que está bom Está dando 0,0 Eu vou Ligar agora Apertar O eixo aqui Do encoder Como eu disse Ele é um encoder E é uma chave Liga de ligação Também Quando eu apertar Vai aparecer ali Cerca de 5 volts 4,991 5 volts praticamente Mas ele está alimentado Com 9 Através de uma fonte externa Enquanto eu mantenho apertado Ele vai dar o 4,991 Enquanto eu soltar Daqui a pouco ele cai A zero Porque ele é um Liga de liga Nesse caso aqui É só para isso Porque ele tem um regulador De 5 volts Lá na placa Para alimentar O at-mega Por isso que eu falo Que a questão do freqüencímetro Preste atenção Porque esses Esses CIs Todos Eles trabalham normalmente Com 5 volts Que é o padrão TTL Então se você joga Um nível de tensão maior Na entrada dele Na porta de entrada E não tiver Cuidado de fazer Alguma proteção antes Vai queimar o CI E é É um CI Que você compra virgem Você tem que botar O firmware nele Você tem que gravar O firmware nele O que eu estava Querendo lembrar Ainda agora Que não saia Agora lembrou É um pique No freqüencímetro É um pique Já mostrei Como é que você faz Para gravar O novo O novo código Enfim Tem um artigo Sobre Sobre o freqüencímetro Lá Que eu já mostrei antes Aí agora Feito isso Eu vou dar Mais uma Pausa E vou Instalar O CI E O display Está lá instalado O display Perdão O CI Lembrando que 28 pin Você tem que ver Onde é que é o pino 1 Que é esse aqui da ponta E agora Eu vou instalar o display Pegar esse pentezinho De componentes aqui Vou tentar mostrar aqui Esse aqui E vou instalar No conectorzinho Que tem aqui Que já foi ligado Soldado anteriormente Na hora da montagem do kit Pronto Instalei aqui Aqui Tem dois parafusinhos Para isso aqui Não ficar sacudindo Mas eu não vou botar eles agora Acho que Não vai dar problema De A gente Continuar trabalhando Sem isso Agora vamos ver A questão da chave encoder Antes da calibração O que é que eu vou fazer agora Se eu apertar aqui Essa chave aqui Do encoder Acendeu o display Apareceu lá Selection Switch off Se eu rodar para cima Para cima Para baixo Agora eu estou com a marquinha Aqui do lado No switch off Se eu apertar aqui Eu desligo Tá Ligar de novo Ele está dando Estou fazendo o primeiro teste Bateria 8.9 volts E tal No 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 Unno Não deu para ler Vou tentar de novo Me liguei Bateria 8.9 volts Testando No Unno Ou damage Part Ele está dizendo Não Não tem nada Ou então tem algum componente Damage Damage é danificado Prejudicado Claro Eu não botei nada aqui Aí ele vai pedir Para fazer O Calibration Tá A mensagem Prova isolada E tal Não vem o caso Capacitor Ele está dando as instruções Aqui na tela De como é que você faz A calibração O que ele está explicando aqui É como é que você faz A calibração Que está explicado Lá no artigo E que eu vou fazer Ao vivo E a cores Agora aqui Vou dar uma desligação Ligada Primeiro passo Da calibração Você tem que usar Dois jumpzinhos Que eu fiz aqui Com dois pedacinhos De fio Deixa eu ver Se eu Dois pedacinhos De fio aqui Que você vai ligar Aqui no ZIF No zero in force No zero in section force ZIF Vou só chamar de ZIF Daqui pra frente Vai ligar aqui Como é que isso aqui funciona Nessa montagem Nessa montagem Porque os ZIF Você pode ligar Do jeito que você quiser Como um soquete De componente Tem duas barras aqui A de cima e a de baixo Elas estão interligadas Tudo que acontece Tudo que acontece em cima Acontece embaixo Do mesmo jeito Elas estão em paralelo Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem sete Terminais Com mais sete Quatorze Quer dizer Permitiria colocar Por exemplo Um CI Até de quatorze Pinos Mas não é isso Que a gente vai fazer Nessa montagem O um Dois E o três Estão interligados Um Dois Três Tudo a mesma coisa Você pode botar No terminal um Terminal dois Terminal três Que é tudo a mesma coisa E corresponde ao tipo um Aqui embaixo O dois É esse que vem Antes da divisão Zinha aqui Que corresponde ao tipo Dois E o três São os três Que sobraram aqui Que estão todos Interligados também Então O que que se faz Para fazer a calibração Coloca-se um jump Entre o um E o dois Tem que levantar aqui Para abrir A porta Entre o um E o dois Um, dois, três Portanto faz E entre o dois E o três Deixa eu enxergar aqui Mas acho que Aí coloquei Prendi Olha Agora ficou presinho Colocado esse jump Agora Eu vou Apertar A chavinha Do encoder Acendeu Bateria 8.9 Self-test Está no modo Self-test Versão 1.12K Está dizendo O que? Que entre um E o dois Tem zero ohm E entre o dois E o três Tem zero ohm Perfeito Eu não botei dois jumps Se eu botei dois jumps É zero ohm Primeira parte da calibração Está pronta Agora vamos para a segunda parte Da calibração Eu vou dar um toque aqui Vou desligar Agora ele não vai desligar aqui Eu teria que voltar tudo Agora Vou tirar esse jumps E eu tenho que colocar Entre O um e o Perdi aqui a minha referência Eu acho que entre um e o dois Vou tentar olhar aqui Bom a gente tenta aqui Eu tenho que colocar um capacitor Para fazer a segunda parte da calibração O capacitor Tem um valor entre 100 nano e 20 microfarads Mas não pode usar eletrolítico Porque eletrolítico tem o problema do SR e tal O kit Vem com um capacitor de poliéster Para o teste Quando você for fazer a montagem Você vai perceber que sobrou um capacitor Por que que sobrou? Porque esse capacitor É o capacitor de referência para o teste Que você deve até guardar ele no cofre Porque se você um dia precisar de recalibrar Você tem o capacitor Eu acho que é entre o pino um e o três que coloca Eu vou fazer a tentativa Se não for A gente vai ver Abrir aqui Um e três Bateria Testando Beleza Entre um e o três Ele está dizendo Que tem um capacitor De 220.7 nanofarads Ele é de 220 Mas o capacitor tem uma tolerância Com um SR de 0.23 ohms Pronto Está calibrado Vou apertar aqui agora de novo Ele vai voltar para a mesma coisa Teste Uma variaçãozinha Agora ele está aqui Eu quero testar transistor Eu quero frequência Não, eu vou agora fazer o seguinte Eu vou Switch off Rodar aqui o encoder Até aparecer Switch off Apareceu aqui a palavra switch off Desligar Quando eu clico Ele apaga o display Vou tirar meu capacitor de teste E vou fazer O teste de um transistorzinho comum BC547 da vida Não preciso me preocupar Como eu vou colocar Como o BC547 encaixa aqui direitinho Eu vou colocar ele de qualquer jeito De qualquer jeito assim Pino Entre o pino 1, 2 e 3 Acho que está Vou apertar o ZIF aqui Tá E vou Clicar aqui na chave Fez o teste da bateria Opa Já deu lá Beleza É um BJT Um bipolar junction Transistor de junção NPN É um BC547 A gente sabe que é Que está com o beta O Bzinho ali é o beta Que corresponde Aproximadamente ao HFE De 429 O VF A tensão forward Aquela que você mediria Se você estivesse usando Um Um multímetro digital Na escala de iodo 633 Aí ele fica dizendo Que não está calibrado Não sei o que Ali uma mensagem doida Pagou o display Eu demorei muito aqui Porque Ele está dizendo Que é 678 milivolts Que daria 0.78 Lá no 0.678 Aquela tensão de VBE E está dando aqui O símbolozinho Do transistor NPN O pino 2 É a base O pino 3 É É o emissor O pino 1 É o coletor Porque eu coloquei Desse jeito Se eu mudar A posição do transistor Ele vai Identificar novamente Do transistor Tá Tá dando uma mensagem Aqui de Não calibrado Que eu não entendi bem O que é Depois eu vou ver isso Bom Está testado aqui Então um transistor Incomum É Eu devia ter posto aqui A mão Um diodo E não botei Deixa eu ver se tem Um diodo Aqui Vou pegar um Pegar um capacitor Aqui Que está fácil Pegar um capacitor Aqui Cortar aqui Um pedacinho Aqui O capacitor é 0 De boa qualidade Importado É um 2200 microfarad De 105 graus Para 16 volts Mas isso aqui Não vem ao caso Vou inspetar ele aqui Entre um Agora eu não me lembro Se é um i3 Ou um i2 Vou botar Ele se faz aqui E ele vai ver Dá para encaixar aqui Vou lá Ele sempre testa A fonte Está dizendo que é o 8.9 Que é a minha Opa Entre um i3 Tem um capacitor De 2181 microfarads Com SR De 0.06 ohms Maravilha E um veloz V de perda De 2.4% Eu não vou entrar Em detalhes Disso daqui O que é esse V de perda Aqui Veloz Isso vai ser objeto Do meu Ebook Testando componente Volume 2 Que até Não sei que ano Vai sair Tá Pronto Testei o capacitor Porque eu botei Entre o 1 e o 3 Se eu botar Entre o 1 e o 2 Vamos ver o que vai acontecer Vou botar entre o 1 e o 2 Tem que apertar Durante 2 segundos Para ele desligar Sempre ele testa A fonte E tal 2170 Deu uma variação Zinha 0.02 Nada demais Acho que tinha dado 2171 E ele está Agora Está dizendo que está Entre o 1 e o 2 Só não dá A polaridade do capacitor Que aí também Já é demais Aperta 2 segundos Ele vai apagar Quer dizer Ele vai vir para a tela Você vem para o switch off Switch off Aperta Tá E Testou Muito bem Agora vamos ver Um transistor Parrudo Eu preciso testar Um transistor grandão Que não cabe ali Aí vai entrar a minha Araponga aqui E não é bom falar em Araponga Nesse tempo não Que Araponga é nenhuma coisa De tempo da ditadura Vou botar aqui Meu bananinha Porque não está na caixinha ainda Eu deixei fora da caixinha De propósito Para você poder ver O negócio aqui Outro bananinha E outro bananinha O branco é o 1 O verde é o 2 E o azul é o 3 Vou pegar um transistor grandão aqui Não sei o que que é não É um transistor grande aqui Que eu não sei o que que é Tá aqui na minha mão Vou botar aqui de qualquer jeito 1 2 3 E vou Apertar lá 2 segundos Transistor É Eu acho que é transistor Então vou apertar Para medir transistor Não Apertei de novo Aquele motor Tem que procurar aqui O transistor 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 Pronto Está testando Ele está dizendo Que é um MOS MOSFET Enhancement N é MOSFET Canal N E de Enhancement Isso está explicado Num ebook meu O que que é Enhancement Esse tipo 1, 2, 3 O pino 1 é o gate O pino 2 é o dreno Pino 3 é o source Não chamo de fonte Tem uma capacidade de 3.7 78 nanofar Se eu demorei muito Ele Vou ter que recomeçar Que ele volta Eita Tem que aprender Tá lá Bateria Sempre faz o teste Da bateria Isso é legal Tá Voltou 1, 2, 3 GDS Entre o 2 e o 3 Tem um diodo ligado Entre o 2 e o 3 Está dentro aqui No desenho Que tem um diodo ligado Que a tensão Forward É 537 Nano Milivolt Perdão Milivolt VT 4.4 Eu não vou entrar Em detalhes Dessas especificações Eu tenho um ebook Sobre isso Depois eu deixo No link Na descrição Com essas coisas Percebeu? E por aí vai Eu não vou fazer Tudo isso agora Ficar testando Componente Com componente De outro Isso aí Tranquilo Você vai fazendo Lá e vai vendo Vou apertar aqui Um pouquinho Desliguei Agora O próximo passo Vai ser Mostrar O gerador de onda Quadrada Quadrada Então se você está Vendo lá Onda quadrada Vou mexer aqui Onda quadrada Vou ajustar aqui Estou na escala De 2 volts Vou estar na escala De 1 1 2 3 4 5 volts Pico a pico Como eu disse Vamos mudar a frequência Aqui Vou aumentar a frequência Mexendo aqui na frequência Ah não Ele permite sim Desculpe Eu falei que ele não Permitia fazer Frequência Permite sim 441 442 Eu não sei como é Que eu passo Para outra Outra escala De frequência Aqui 100 hertz Ficou grandão Ficou grandão lá 50 hertz Não 250 Vou subir 50 hertz Agora Vou baixar mais ainda Que vai ficar Difícil de ver Porque a frequência Está muito baixa E aí Dá uma meia distorção Ele fica Piscando muito Vou aumentar a frequência Aqui 100 hertz 250 439 441 Ele vai agora aqui Mil Mil hertz Vou mexer aqui novamente Olha lá Mil hertz Está razoável Para fazer alguns experimentos É 2500 hertz 5000 5k 25 kilohertz 50 kilohertz Já começou a dar uma arredondadinha Ali 100 kilohertz 153 pontos 642 Esse valor aqui tem um É até interessante Depois eu vou escrever sobre isso Por que 153 Aí 250 kilohertz 500 kilohertz Já viu que agora Em 500 kilohertz A onda já está bem Bem deformadinha Não é Uma brastemp Mil kilohertz 1 megahertz Já está uma porcaria Isso aqui não é Um gerador de funções É um quebra galho Para um Experimentozinho básico E tal Mas Resolve Agora vamos ver O PWM O PWM A gente tem que escolher Com a chave Segurar aqui Por trás Com a chave O encoder 10 bit PWM Aí clica aqui Pronto Ele já começou a mostrar lá Na tela do osciloscópio 10 bit PWM 10% Esse é o Duricycle Vou variar aqui Estou variando o Duricycle 14, 20 Está vendo que está mudando A largura do pulso Alto e baixo Quando eu estiver em 50% Eu fiz uma onda quadrada Certinha Né Que é o Duricycle Meio a meio Agora eu vou fazer Ao contrário Isso aqui é muito legal Para a gente fazer Alguns testes Para a fonte chaveada Isso vai ser objeto Uma hora aí De um artigo meu Bom Está aqui O próximo passo Seria usar O frequencímetro Injetar um sinal E ver a frequência Eu não vou fazer isso Pelo menos no momento Porque seria Meio complicado Aqui De eu Puxar um gerador Para cá Enfim O negócio aqui Minha nave espacial Aqui é meio complicada Né E eu também Não recomendo muito Mas Se você quiser fazer Né Tomando cuidado De ver antes No osciloscópio Se o pico a pico Do sinal É Igual Menor que 5 volts Você tem que vir aqui Desliga Aperta aqui Para desligar Muda aqui Para Aqui Já iria para C mais ESR Muda aqui Para Frequency Aqui Frequency 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 Aí você Quando você Clicasse aqui No Frequency Ele ia assumir A função de gerador Não está medindo nada Porque não tem nada Ele está dizendo que tem 0 Hz É onde você vai botar A frequência Você vai botar a frequência Nesses dois tipos Aqui de cima Que eu soldei Um fiozinho Que eu vou colocar Num BNC Ali Na caixinha Só para ter De repente Para alguma aula Alguma coisa desse tipo Mas Não vou fazer Esse experimento Agora E chamo a atenção Desligar Aperta 2 segundos Aguarda Vem aqui Ou então Tira da tomada Vai procurar Aqui O switch off Em algum momento Vai aparecer Switch off Switch off Aí você Aperta Ele desliga É prático 100% Não garanto Mas acho Que quebra Um bom galho Fica então A sugestão Esse foi o que eu encontrei Mais Moderno Aparentemente No momento Aí Nos sites chineses Nos links De descrição Do vídeo Tem o link Para o Banggood Tem o link Para o AliExpress O único lugar Onde eu encontrei Você conseguir comprar O kit Vou mudar aqui Para aparecer a minha cara Deixa eu ver se eu consigo O único lugar Onde eu encontrei O kit Com case Com a caixinha Já pronta Foi na Banggood E na Banggood Você compra também A caixinha separada Eu comprei agora Eu descobri isso Depois que eu já tinha comprado Só o kit Separado No AliExpress Eu comprei Deve chegar aí Para o final de agosto De setembro E aí eu faço Um outro vídeo Eu comprei só a caixinha Porque o Banggood Vende o kit Com caixinha O kit sozinho E a caixinha sozinho E a caixinha sozinha Tem as três modalidades No AliExpress Eu não encontrei Essa possibilidade Pode ser até que tenha Eu não achei Eu só achei o kit Como no primeiro momento Eu ainda estava Meio que tateando Eu acabei comprando O kitzinho Da AliExpress E construindo Comecei a fazer Aquela caixinha Que eu mostrei ali Que eu vou acabar Desistindo É uma trabalheira danada De recortar a caixinha Para a tola E tal Acho que eu não vou nem usar Agora eu vou largar Aquilo para o lado Paciência Vou montar Nessa caixinha Que vem Mas a caixinha Tem umas restrições Que eu já percebi Porque ela Só vem com o ZIF Ela me parece Que ela não vem Com esses bornezinhos Que eu coloquei Mas pelo que eu vi Na foto Tem espaço Para furar E botar Os bananinhas E até botar Um conector BNC Um conector RCA Para as frequências Eu acho que dá Para não ter que ficar Usando o ZIF Para essas coisas Aí depois Quando ela chegar Eu vou analisar isso Quem sabe Vira um vídeo Agora sim Se você gostou Dá o like Bota o comentário Pede sugestões E até o próximo vídeo Se for comprar Dê preferência Aos links Que eu estou colocando Na descrição Porque aí Eu sou comissionado E ajuda O trabalho Obviamente Que eu não sei Quando é que você Vai estar assistindo Esse vídeo Pode ser que no dia Que você esteja assistindo Daqui a um ano Dez anos Cinquenta anos Aquele link Não esteja funcionando mais A internet É papum Hoje está Hoje dia Doze de Agosto De dois mil e vinte e um Daqui a Dois meses Um mês e meio Sei lá Aquele link Pode não funcionar mais Então não vai Ah eu fui procurar O link lá Não tem mais Já acabou Entendeu Por exemplo Eu tinha visto também Que tinha na Amazon Mas eu fui procurar Está indisponível Pode ser que daqui a algum tempo Esteja disponível outra vez É assim que funciona Então Até o próximo vídeo Comentários serão bem vindos Positivos ou negativos Como eu sempre digo Só não vale xingar a mãe O resto Está tudo bem E eu sempre respondo A blessing Quando eu fui procurar E eu sempre respondo E eu sempre respondo E eu sempre respondo E eu sempre respondo